E olha, o secretário de turismo de Maceió, Ricardo Santarita, foi exonerado do cargo depois de uma postagem polêmica no Twitter. Na rede social, o secretário defendeu o uso da suástica como liberdade de expressão. Ele disse, abre aspas, Hoje descobrir que usar qualquer elemento com a suástica é crime federal no Brasil. Pensava que a liberdade de expressão permitisse. Fecha aspas. Após a publicação, a prefeitura de Maceió confirmou o desligamento de Ricardo Santarita.